Quando eu venho aqui para dar aula falar sobre o Facebook, muitas pessoas falam Ah, Facebook eu já conheço, não preciso aprender nada sobre ele não. E aí eu fico realmente pensando, será mesmo que essa pessoa já sabe tudo sobre o Facebook? Por quê? Primeira coisa, o Facebook tem várias e várias e várias funcionalidades. Segundo, é uma rede social que é atualizada com muita frequência e sempre que é atualizada, traz algo novo para a gente. Quer ver um exemplo disso? Está vendo no vídeo aqui, no meu celular? Parece que eu estou em uma praia. Está vendo aqui atrás? Isso daqui é uma funcionalidade que o Facebook tem que talvez você não sabia. Como que eu faço isso? Vou voltar aqui para fazer junto com você. Vou cancelar, voltar, voltar. Vim para a tela principal do meu celular. Uma vez aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir o meu Facebook. Abrir o Facebook, venho aqui agora em criar story. Toca o dedo em criar stories. Toquei o dedo, vou procurar por esta opção aqui. Tela verde. É, tela verde. Estranho o nome, né? Mas é isso mesmo. Toca em tela verde. E aí, está aqui, olha. Agora, eu estou em outro lugar, olha. Posso mudar aqui embaixo, escolher outras opções. Posso colocar, por exemplo, a praia, que é o que eu estava. Posso colocar esse avião aqui, para parecer que eu estou voando. Posso colocar várias coisas. Colocar que eu estou no espaço. Esse campo aqui no fundo. Você consegue fazer várias coisas aqui dentro. Você consegue também, se tocar aqui, olha, em rolo da câmera. Você consegue escolher fotos suas para colocar no fundo. Por exemplo, eu tenho essa fotinha aqui, que é um bebezinho no Natal. Eu posso colocar essa foto de fundo. Toca o dedo nela, olha. Está o bebezinho lá no fundo. E aí, eu estou aqui e o bebezinho ali atrás. Então, o Facebook, ele tem várias funcionalidades. E essa é uma das que eu acho muito interessante. E por isso, eu resolvi trazer aqui para você. Deixe nos comentários, por favor, se você já sabia dessa função. E aí, uma vez que você terminou aqui, é só tocar aqui onde está escrito concluir. Tocou em concluir. Veio para cá. Aqui você vai poder apertar nessa bola verde aqui para tirar a foto. Posicionou. Sorriu. Apertou na bola verde, foto postada. Feito isso, é só vir aqui agora e tocar em compartilhar. Que essa foto vai ser compartilhada nos seus stories. A foto ficou um pouquinho tremida, mas não tem problema. Porque o objetivo aqui era te mostrar que é possível postar uma foto assim. E aí, está carregando aqui o meu stories. A foto está cinza ainda. Daqui a pouquinho ele vai aparecer nítido. Aparecer nítido, eu consigo ver. E pronto. Está aqui agora a minha fotinha. É só eu tocar o dedo. Olha, ficou nítido. Toca o dedo. Está aqui, olha. A minha foto postada com o bebezinho de fundo. Não se esquece, então, de colocar no campo de comentários se você já sabia dessa função. Eu vou deixar o dedo. E aí, eu vou deixar o dedo.